É, Vi, nessa aula aqui a gente vai falar sobre testes. Pois é, nas aulas anteriores a gente desenvolveu ali toda a parte de autenticação, é a geração do JWT, o Middleware, que vai validar o JWT pra nós. Porém, se vocês forem rodar os testes aí do projeto de vocês, se você estiver fazendo junto comigo, vai ver que o projeto não tá rodando. E hoje a gente vai resolver isso aí. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. Comigo tá tudo certo. Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui nós vamos falar sobre testes, né? Então, nas aulas anteriores a gente construiu o Middleware, JWT, todo aquele monte de coisas. Só que, cara, isso aí fez o nosso projeto, a parte de testes do nosso projeto, ela parar de funcionar, né? E, bom, isso é o problema, né? Se ele parar de funcionar, porque significa que tem alguma coisa errada, né? No futuro a gente não vai saber se a gente mexer nos nossos, nas nossas controllers, coisas do tipo. Nós não vamos saber se o problema foi o que a gente mexeu ou foi o problema que a gente tinha antes. Então, nessa aula aqui, nós vamos resolver essa parte dos testes aí, pra deixar tudo 100% pro nosso projeto. Bom, Dev, já dá um like nesse vídeo aqui, então, porque ele promete ser bem bacana. E não te esquece de se inscrever nesse canal aqui, porque isso aí me ajuda, me incentiva a produzir muito mais conteúdo como esse. Conteúdo relevante aí pro pessoal, né? Então, bom, tô contando contigo aí e bora lá! Dev, tu sabia que agora tu pode ser membro aqui desse canal no YouTube? Dá uma conferida nos nossos planos ali, eu tenho certeza que tu vai achar algum aí que encaixa no teu perfil. E essa é uma forma de tu contribuir com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Então, considere esse membro que tu vai me ajudar bastante aqui desse lado. Dev, olha só, na página do meu canal, tá? Não se esquece de se inscrever e assistir os outros cursos que eu tenho aqui, ok? Vou fechar esse cara aqui. E Dev, aqui estamos nós, né? Deixa eu abrir o console aqui, olha só. Se a gente der uma olhada aqui, yarn, teste, tá? A gente roda os nossos testes que a gente já tinha aqui. E vocês vão ver que provavelmente vai dar problema nos testes de vocês, né? Assim como deu na aula passada, né? Que a gente rodou ali rapidamente. Vamos ver se vai passar aqui agora ou não. Olha só, ele passou dois testes switch, mas os outros ele deu problema. Olha só o que ele disse. 401, né? Quando estava esperando 400, etc e tal. E o que é o problema disso, né? Isso aqui está acontecendo porque a gente colocou o nosso middleware de validação nos nossos testes. E aí, bom, a gente está validando a autenticação. Então, o teste, olha só. O nosso teste aqui, por exemplo, de create de cidade, ele tenta criar uma cidade, né? Criar um registro. Só que ele tenta criar um registro enviando lá, fazendo um post para o nosso barra cidades. Só que agora a gente tem um middleware de autenticação no meio. Que não está deixando isso aqui ser concluído com sucesso. Então, a gente vai precisar fazer de alguma forma uma configuração para que seja validado, né? Seja enviado junto um token de acesso para o nosso projeto. E atenção, um token válido que não esteja expirado, inclusive. Então, não vai poder ser um token fixo. Então, vamos resolver isso. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Para esse primeiro caso de teste, para o create, eu vou resolver isso junto com vocês. Vamos construir junto aqui. Porém, os próximos testes, os próximos todos, montoeira de outro arquivo, de outros arquivos que a gente tem aqui, eu vou fazer eles aqui, em off, vamos dizer assim. E aí, depois, vocês vão lá e, copinho, a gente vai passando junto por cada um dos testes, tá? Mas, por hora, vamos lá, então. Vamos resolver isso aqui. Então, o que acontece, né? Aqui a gente está fazendo uma chamada para o create test e a gente está enviando dados, né? Para criar uma cidade e ela não está criando, está devolvendo o 401, né? E é fato porque a gente colocou o nosso token de autorização. O que a gente precisa fazer aqui é passar uma authorization, né? Passar um token de autorização aqui. Só que como é que a gente faz para passar um token de autorização aqui? Primeiro, a gente precisa ter um usuário cadastrado, certo? Então, olha só. Aqui, ó, na parte de usuários, sign up, percebe que a gente tem exemplos, né, de como cadastrar um usuário. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima no create, antes de tudo, vou passar aqui, ó, before all, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de executar qualquer um desses testes aqui embaixo, O que eu vou fazer? Vou jogar uma função assíncrona aqui, ó, async arrow function, passar a função assíncrona aqui. E nessa função assíncrona, nós vamos cadastrar um usuário e depois fazer o login dele direto. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, const email. Qual é que é o email que eu vou utilizar para o nosso cadastro aqui? Eu vou utilizar o seguinte email, ó, cidades-create, ou melhor, eu vou utilizar aqui create-cidade-gmail.com, tá? O que é isso aqui? É o email que eu vou utilizar para fazer o cadastro de um usuário aqui, antes de qualquer coisa aqui no nosso projeto, e depois, na sequência, já fazer o login e a gente conseguir um token de acesso. Porque, lembra, né, para a gente conseguir um login, conseguir criar uma cidade, criar qualquer coisa no nosso projeto, nós precisamos ter um usuário cadastrado e esse usuário tem que se autenticar no sistema para conseguir fazer o login. Então, como é que eu faço para cadastrar aqui, ó? Vou passar o seguinte, const, na verdade eu nem vou precisar const para esse primeiro caso. Eu vou passar await direto, vai ser test server.post, um post para quem? para barra cadastrar ponto send, e vamos mandar aqui um objeto, um usuário novo. Então, vai ser nome, o nome do usuário vai ser teste, opa, não é nome, né, é só nome. O nome do usuário é teste, o email é o email, ou seja, olha só, esse cara aqui, ó, é esse aqui, tá? Então, a gente já passa esse email ali, e depois eu vou passar a senha. E a senha, eu vou colocar aqui uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma senha o suficiente para a gente conseguir fazer o cadastro. Antes de executar qualquer teste, eu vou fazer o cadastro de um usuário. Depois que eu faço o cadastro do usuário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui agora sim, const has login, eu posso fazer o seguinte, em vez de ser o login, sign in has, ou seja, a resposta do nosso login aqui, né, vai ser igual a await test server ponto post para barra entrar. E nós vamos fazer um send aqui, nós vamos enviar, opa, é send, nós vamos enviar aqui o email e a senha. Deixa eu encolher o explorador de arquivos aqui para facilitar a visualização. E vamos mandar a senha, essa exata mesma senha que a gente já tem aqui, né. E beleza, ó, o que ele está reclamando aqui? Ah sim, ó, ele está viajando aqui na maionese, olha só. Tá com um await a mais aqui, ó, await, test server, post, a gente envia os dados de login do nosso usuário. Tá, e aqui, ó, a gente vai ter a resposta desse login. Se vocês lembrarem, agora sim, ó, lá dentro de usuários, sign in, o que a gente tinha como resposta aqui, ó, faz o sign in, eu tenho status code ok e no corpo, ó, eu tenho que ter um access token, beleza? Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó, const access token é igual a sign in res.body. O próprio access token aqui. Só que tem um detalhe, tá, nessa história toda, é que esse access token, essa variável que a gente tem aqui, ela não vai ser acessível aqui dentro do nosso teste. Nós precisamos o quê? Ao cadastrar um usuário e fazer o login com ele, nós precisamos gerar esse login, ou seja, o que é o login? É gerar um access token válido. Ao gerar o access token, nós precisamos deixar o access token disponível para os outros testes, tá certo? Então, ó, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, aqui do lado de fora, eu vou passar uma variável let, que vai ser access token, dois pontos, string, na verdade, né, dois pontos string. Posso fazer igual, ó, uma string vazia, esse access token aqui, igual string vazia. E aqui, ó, em vez de eu declarar, eu só utilizo a variável que eu já tenho aqui. Porque dessa forma, eu vou chegar aqui, eu vou declarar essa variável, vou executar o que eu tiver que fazer antes de executar os testes, ou seja, cadastrar o usuário, depois gerar um access token para ele, e passar esse access token gerado para a nossa variável que está do lado de fora, dessa forma. Agora, na sequência, o que eu preciso fazer? Quando eu vou fazer a criação de um registro, a criação de uma cidade, eu preciso passar o nosso authorization, né, aquele header de authorization, que hoje não está sendo enviado. Então, para passar esse header de authorization, basta a gente fazer o seguinte, ó, ponto, set, e aqui dentro do set, eu posso passar o objeto, e esse objeto, vamos ver se ele dá autocomplete, não vai dar autocomplete correto, mas vai ser o authorization. Authorization, dois pontos, vamos colocar as crases aqui, para a gente poder passar biter, espaço e o nosso access token. Então, olha só, primeiro a gente consegue o nosso token de acesso, cadastrando o usuário e fazendo o login com ele, depois a gente passa o nosso authorization para a consulta, né, para quando a gente estiver tentando criar um registro. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. E por que eu estou fazendo isso aqui, né, eu estou criando um usuário primeiro, para depois fazer o login com ele. Por que eu não utilizo sempre o mesmo usuário? Porque assim, ó, acontece o seguinte, talvez eu até pudesse cadastrar o mesmo usuário, daria, na verdade não tinha pensado nisso, a gente poderia, ó, aqui dentro desse Jest, tá, a gente poderia, depois que faz todo esse processo, a gente poderia criar um usuário padrão aqui, e depois só fazer o login com ele. Mas, eu acho que do jeito que a gente colocou aqui, eu acho que já vai estar mais que o suficiente. Então, a gente consegue ainda exercitar essa parte de fazer o cadastro do usuário. Então, a gente primeiro cria um usuário com um e-mail diferente, tem que ser um e-mail diferente para cada describe que a gente tiver, a gente cadastra, descobre o access token do cara e utiliza para fazer o login. Outra coisa que eu vou fazer aqui, mais uma mexida nesse describe agora. Olha só, visto que aqui, a gente tem caso de teste, então, cria registro e tenta criar um registro com um nome muito curto. Aqui embaixo, a propósito, eu preciso passar o nosso authorization, ó. Precisa passar, senão ele vai dar erro de autenticação, vai dar unauthorized e não bad request. Então, precisa passar isso aqui também. Só que, olha só, a gente tenta criar, tenta fazer todas as ações com o usuário já autorizado. Só que eu vou adicionar aqui mais um teste no início, que é o seguinte, que é tenta criar um registro sem token de acesso. O que a gente vai fazer? Vamos tentar criar um registro sem o token de acesso. Basta eu remover esse token de acesso aqui. Posso deixar a caixinha do sul mesmo, não tem problema. E aqui, ó, o status code, o que eu tenho que receber nele é um unauthorized. Tá? Então, eu preciso receber um status code de unauthorized. E no body, o que eu tenho que encontrar no body, na verdade, não é um to be equal, né? Não é um type of. Eu quero analisar o corpo e no corpo eu tenho... Então, é um to have, ó, to have property vai ser errors.default. Então, se eu não estiver autorizado, eu tenho que ter no corpo da minha chamada uma propriedade errors.default. Se a gente olhar no Insomnia, olha só, deixa eu colocar um espaço aqui, ó, no nosso JWT. Sendo assim, ele nem vai autenticar. Ah, eu tinha desligado o servidor, né? Deixa eu ligar o servidor de novo aqui. Yarn start. Servidor rodando, posso voltar no Insomnia, vamos fazer a chamada. Olha só, só o espaço no nosso token já fez ele não passar, porque ele não está mais validando. Então, ó, não autenticado. Então, no corpo eu tenho errors e default escrito não autenticado. Então, é isso que eu espero que aconteça. Se eu tentar criar um registro, por exemplo, que eu não esteja autenticado. Então, é isso que tem que acontecer. Beleza? Vamos rodar esse teste aqui e vamos ver se ele vai passar, né? Se isso muda alguma coisa. Vou fechar aqui e vamos abrir de novo. E vamos rodar aqui, ó. Yarn test. Opa, não é start, né? É Yarn test. Eu falei teste, escrevi start, né? E beleza. Então, olha só. Está rodando os nossos testes, rodando o create de pessoas. Ó, vamos copiar isso aqui. E quando ele terminar de executar os testes, a gente pode dar um ctrl F aqui no terminal para facilitar na hora de encontrar, né? Ó, terminou de rodar. Percebe que, olha aqui, ó. Um describe a mais já passou. Agora são 19 testes que passaram. Vou dar um ctrl F aqui. Ó, e vou dar um create.test. E onde é que está isso? Aqui, ó. Create.test. Percebe que ele rodou, ó. Ele criou a tabela de cidade, pessoas e tal. Ah, não. É, está certo. Funcionou 100%. Passou no nosso teste. Agora, de agora em diante, a gente tem que fazer isso aqui. Exatas mesmas coisas. Para todos os outros testes, tá? Para todos os outros casos de teste que a gente tiver aqui no nosso projeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não deixar a tua aí me assistindo fazer todas essas coisaradas aí, repetindo a mesma coisa. Eu vou fazer eu, por conta. E assim que eu terminar, eu volto aqui e te mostro tudo que eu fiz em todos os describes. Beleza? Enquanto isso, testa. Aí também, pega e faz por tua própria conta, tá? Altera os teus testes aí para eles passarem a funcionar também. Beleza? A gente já se vê, então. Peve, estou de volta aqui e finalizei. Terminei de configurar todos os testes aqui para cidades e pessoas. E vamos dar uma olhada aqui junto como é que ficou, tá? Então, essa parte do create, eu já tinha visto. Vamos dar uma olhada agora no delete, como é que ficou. Então, mesma coisa, tá? Aqui nesse bloco de cima, olha só. Adicionei aqui before all. Então, ele pega o access token. Aí, tenta criar, tenta apagar um registro aqui, né? Não consegue. A gente faz essa validação. Apaga o registro, ó. Passei autorização. Autorização aqui também. Tenta apagar um registro que não existe. Também passei autorização. Get all. Mesma coisa, né? Conseguiu o access token. Tenta consultar o registro que não tem. Que sem autorização, não vai conseguir. E passei autorização para todos os casos também. Mesma coisa no get by id. No update by id, do mesmo jeito. Para cidades, é isso. Ficou tudo igual. A gente só faz aqui uma... Tenta realizar alguma ação sem ter o token de acesso. Se não conseguir, a gente valida que ele de fato não conseguiu. E agora, vamos para realmente onde mudou um pouco das coisas que vocês fizeram aí. Olha só. Para pessoas. Vamos dar uma olhada como é que ficou dentro de pessoas, tá? Aqui, ó. Create, então. Percebe que em pessoas, nós já tínhamos o before all antes. Lembra, né? Que a gente pegava e criava o cidade, né? Para conseguir o cidade ID e fazer a relação lá e tal. Porém, o que que eu fiz? Eu adicionei o before all do access token antes do before all para criar a cidade. Então, funciona o seguinte. A gente cadastra o usuário lá, faz o processo todo com o usuário, ó. Lembrando que o e-mail sempre está variando de describe por describe. Então, describe de create, create pessoas, antes era create cidades. O delete vai ser delete pessoas, delete cidades, tá? Mesma coisa. O e-mail sempre tem que variar. Cuidado que vai dar erro para ti, provavelmente, se tu não variar isso aí, tá bom? Então, olha só. A gente faz o before all para conseguir o token. Depois, no before all de cidades, para a gente criar a cidade padrão, a gente tem que passar o authorization também. Tem que passar o access token aqui. E aí, o restante é tudo igual, tá? Aqui a gente tenta criar o token sem o authorization. Depois, cria o registro de fato com o authorization e segue a mesma coisa que a gente já está acostumado, tá? O resto ficou do mesmo jeito. Olha só, access token, cidade ID, tenta fazer a ação sem authorization. Depois, ele realmente faz a ação ali com o authorization, tá? Pode ver que está com o authorization aqui. Então, é basicamente isso que faltava a gente fazer nos testes. Pode repassar isso para todos os testes, tá? Vai ser tudo do mesmo jeito e eu tenho certeza que vai funcionar. Vou fechar isso aqui. Vamos abrir o nosso console agora. E eu vou rodar aqui, ó, yarn test. E esse yarn test vai reexecutar todos os nossos testes. Vamos ver se vai continuar funcionando ou não. Beleza, Dev, olha só. Ele finalizou, então, rodou 12 casos de testes, né? E 52 testes no total. Então, a gente tem bastante teste aqui. Colocamos bastante coisa no nosso projeto. E acho que isso aqui vai garantir uma boa qualidade de código ao longo do tempo, tá bom? Dev, a gente se vê na próxima aula aí. Valeu!